Fala galera, se você quer saber como se faz para dar aquele super pulo no GTA San Andreas do computador então fique ligado aqui no vídeo que eu vou estar trazendo para vocês aí as melhores trapaças é uma série de vídeos, então hoje neste vídeo aqui eu vou te ensinar como se faz para dar aqueles saltos bem longos para você estar subindo em cima de um prédio, para você estar fugindo da polícia ou fazendo uma missão então se você quer saber como se faz esta trapaça, fica comigo aí e vamos para o vídeo Fala galera, estou aqui no meu GTA San Andreas do PC e agora vou fazer o código então do Super Pulo lembrando que eu estou jogando com o meu CTRL de Play 4 mas os códigos tem que ser feitos no teclado do seu computador vou pular aqui para vocês verem o pulinho dele olha aí, pulinho bem fraquinho estou aqui no interior de Los Santos então agora vamos fazer então o código para isso você vai ter que digitar aí o Super Pulo você vai ter que digitar LFGMHAL ultrapassa ativada e agora vamos pular olha só lembrando aqui, deixa eu ver aqui ah, cada vez que você faz o pulo e cai você come a tua vida tua vida está caindo bem pouquinho, mas está esse AWAY, fiquei lá, ele está perdendo a vida não é igual no GTA V GTA V, o Super Pulo, tu dá-lhe e tu não morre, né tua vida não é sugada e aqui nesse caso aqui ele é sugado então vamos desativar agora fazendo o mesmo código LFGMHAL agora vamos pular aqui agora está o pulinho normal dele e se você gostou desse código aí deixa aqui nos comentários deixa aquele like compartilha com seus amigos e muito obrigado por me assistir até aqui se inscreva no canal isso é bem importante para nós estar atingindo a nossa meta e para ter mais vídeos como esse muito obrigado e até o próximo vídeo e tchau